E aí, Cambuí do Tube, onde a gente tá? Ó o Joninho aí, Joninho, Joninho. Marcelo, vou mostrar aqui os preços de arma pra vocês aqui nos Estados Unidos. Benelli, aqui é o stand da Benelli. Vai olhando aí, ó, R$ 939,00. Essa Kimber. Pequenininha, são as pequenininhas. R$ 680,00 e pouco. Porra, bicho, as bichas aqui são caras pra cacete, velho. Cara, velho. Os caras só vêm olhando as pistolas, vamos ver aqui aí. Isso é só dar o stop aí e ver o preço. Ver se dá pra filmar, que eu tô filmando bem pertinho. Essas aqui são HK. Como o nosso amigo Marcelo, que é da polícia, falou, é a melhor arma do mundo. Só dar pausa aí e ver o preço, galera. Porque, porra, vamos estar falando, o preço é foda. E aqui as Glocks. Não, HK aqui, ó. Aqui é HK ainda. 45. 45, 45, 45. Tudo 45, olha o preço. 1.079. 45, tudo 45, ó. 879. Olha essa bichinha aqui. 2.400 e... Tá ali, ó. 2.499. E as Glocks aqui, ó. Aqui é Glock. A 19, 9mm, 699, 539. A 22.40, 499. 9mm, 849, 17, né? Olha o carregador, velho. Puta que pariu, bicho. A Magazine, 399 dólares. Na pausa aí, olha. 1.40, 1.500, quanto? Daí vai. 19. Tudo 40, 45. 40, 45. É, velho. Só arma, só calibragem, fudendo. É isso, ó. Mexei felizinho, acho. Preço de manição. Bom, só um trechinho pra vocês aí, pra não... Os caras ficam olhando pra minha cara. Aí é foda. Ó, os... Os telescópios aí, pra... Botar nas espingardas. Fudendo, né, bicho? A loja é gigante, velho. Gigante, gigante, gigante. Aí, ó. Tá vendo? Beleza, bicho. Cerrar o vídeo não é cumprido, porque o pessoal... Você vê como tá aí, ó. Lá tá, todo mundo comprando. Americano tudo comprando. Ui, rifle de assalto aí. Foda, né? Só munição aqui na promoção. Muniçãozinha, 380. 380, 380, 380, né? Aí, ó. 14 dólares. Quantas balas? 50. 14 dólares. 15 dólares. 50... 50 baletas. 45, ó. 15. É foda, né, bicho? Os preços é igualzinho do Brasil, não é, Marcelão? Marcelo tá doido, velho. Eita, é o shopping. O olho dele chega e fica brilhando. Aí, Davane. Ele fica doido. Isso aqui é o shopping dele. E as máquinas aqui, ó. Nossa, bicho. Os 38, 32. Magna. Tem tudo ali, velho. Não vou mostrar ali, porque a turma tá em cima. Ele viu, ele viu aí. 1.40. 17 dólares. Eu acho que é o mesmo preço lá. Eu também acho. Eu acho que é. Ou aqui é queima, né, velho? Ou aqui tá queimando, né? Falou, galera. Então, até o próximo vídeo. Até mais.